Oi, gente! Vocês ainda também lembram daquele presidente Obama? Nós vamos conseguir. Aquele que recebeu logo quando foi eleito o Prêmio Nobel da Paz. Aquela estrela. O Salvador. Nesse vídeo nós vamos falar dos destroços da política dele. A Ucrânia, Irã e Israel, como sua política externa desastrosa, mergulhou o mundo no caos. Obama era visto como um presidente de paz e era praticamente idolatrado na Alemanha. Se eu me lembro, ele esteve aqui na nossa região com o encontro do G7. Ele foi num restaurante e comeu aquele famoso Weisswurst aqui. Uma salsicha, né? Cozida. Ele foi olhado assim com os olhos do povo brilhando, né? Mas agora está claro que sua política de abas e igualamento e a de seus companheiros de campanha que agora fazem parte do governo Biden estão levando o mundo a uma crise permanente. Esse mês de novembro marca o décimo quinto aniversário da eleição de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. Já se passou uma década e meia desde que ele comemorou a entrada na Casa Branca. O ex-presidente escreveu recentemente no Twitter. Há 15 anos pedi a vocês que acreditassem na mudança que podemos fazer juntos. E vocês acreditaram. Estou muito orgulhoso de nossos ex-alunos do programa Bama. Muitos dos pais vimos essa semana. Poderem levado adiante essa missão. Estão vivendo nas estrelas, né? Ele está certo. A mudança realmente aconteceu. Mas não para melhor. De muitas maneiras, o mundo atual está sob as ruínas da política externa fracassada dele e de seus correligionários que, como Obama, aponta com tanto orgulho no Twitter. Agora estão orientando a política governamental de seu ex-vice-presidente Joe Biden. Enquanto eu leio isso ali para vocês, eu me lembro que algo parecido acontece aqui na Alemanha ou aconteceu na nossa Alemanha com a querida ex-chanceleira Angela Merkel, que, na verdade, preparou também o terreno para a Alemanha entrar em caos. Mas voltando ao texto, foram suas políticas do Obama que prepararam o caminho para muitas das crises atuais. Muito se falou que seria Trump quem retiraria os Estados Unidos do mundo. No entanto, foram Obama e Biden que fizeram isso no Oriente Médio. Com consequências fatais. No Iraque, agora também quase esquecido. Foi Obama quem impressionou por uma retirada rápida. Todos concordaram que os americanos não poderiam ficar lá para sempre. No entanto, contra toda a resistência, Obama insistiu em deixar o país completamente em uma data muito específica. Ou seja, 2011. Quando as últimas tropas dos Estados Unidos foram retiradas do país, em dezembro de 2011, ele declarou que um Iraque soberano, estável e independente seria deixado para trás. Apenas dois anos depois, as principais cidades iraquianas caíram as dezenas para o ISIS, Estado Islâmico, né? Que invadiu as posições do exército iraquiano, coletou equipamento americano e marchou para Bagdad. As forças dos Estados Unidos foram forçadas a intervenir novamente, seguir-se uma guerra contra o Estado Islâmico, que duraria anos. O líder, Abu al-Baghdadi, foi morto em 2019 em uma operação de comando ordenada pelo presidente, quem diria, né? Trump. Durante anos, o autoproclamado Estado Islâmico controlou um território do tamanho da Grã-Bretanha, com mais de 8 milhões de pessoas, incluindo a escravização e o genocídio de não-muçulmanos no local de ataques terroristas na Europa. A retirada do Afeganistão pelo companheiro de campanha de Obama, Biden, foi semelhante. Talvez vocês ainda tenham as imagens na cuca. Também ficou claro que os Estados Unidos não ficariam para sempre. Mas, será que é preciso retirar todos os soldados em uma data escolhida politicamente, independentemente das consequências? Acabar com todo o apoio aéreo para as forças armadas locais? Mas, Biden disse, tinha que ser assim. Todos os soldados americanos deveriam deixar o país em 11 de setembro de 2021. O Talibã chegou ainda mais cedo. E vocês sabem muito bem o que aconteceu, né? Vocês ainda devem ter as imagens na cabeça. O que deveria ser uma retirada responsável, deliberada e segura, terminou em um caos sangrento. A probabilidade de o Talibã dominar tudo e assumir o controle de todo o país é altamente improvável, disse Biden anteriormente. Em vez disso, houve imagens que, de outra forma, só seriam conhecidas da queda de Saigon. Os poucos soldados americanos restantes cercados no aeroporto por combatentes do Talibã que haviam entrado na capital com armas e veículos americanos recém-capturados. Vocês lembram ainda? Vocês lembram? Quando eu me lembro disso, eu penso assim, como pode acontecer? Será que isso tudo acontece por acaso? Inacreditável essas cenas. Civis africãos caíram do céu em Cabu. Eles haviam se agarrado a transportadores americanos que decolavam na pista. Sob o lema, os Estados Unidos estão de volta, que Biden usou quando assumiu o cargo. Muitos americanos provavelmente imaginaram algo diferente. Uma dúzia de soldados americanos morreu em um ataque terrorista naquele aeroporto, em um país que Biden havia declarado que não se tornaria um foco de terrorismo novamente. Globalmente, o país está passando de uma crise para a outra. Talibã, que Washington continua a negligenciar, pode se tornar a próxima vítima das prioridades equivocadas na política externa americana. Se você olhar para os últimos 15 anos desse, a vitória de Obama, foram exatamente esses 4 anos, sob o comando de Trump, que torceram relativa estabilidade. Ao contrário de todos os cenários apocalípticos que ainda ouvimos hoje, foi o período em que ele esteve no cargo que não trouxe novas guerras. Mesmo que a política externa de Trump, certamente, não tenha sido perfeita, seu governo mostrou que é possível manter seus oponentes sob controle com a dissuasão militar adequada e uma imprevisível liberdade calculada. Só Biden, o segundo escalão da equipe de Obama, está agora no comando. Há o secretário de Estado Blinken, anteriormente vice-secretário de Estado de Obama, e o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, anteriormente vice-chefe de gabinete de Clinton no governo Obama. Todos eles gostam de encobrir a política externa atual, explicando que a diplomacia é complicada e que há um grande plano por trás dela. Obama também enfatizou recentemente o seguinte. Nunca devemos esquecer o qual complicado é o conflito no Oriente Médio. Obama continua incomparável quanto se trata de falar bem, mas seu histórico de política externa, factal, é uma grande pilha de entulho que ninguém consegue ignorar. Forte paz, gente. Até no próximo vídeo. Espero revê-los vocês em breve. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.